Avó, avó do Hugo Pais das avós Minha avó já morreu Não digam essa coisa que a minha avó já morreu Ele está a citar-nos Ah, tenor Terror É quê? Não me ponhas a música ainda Uma santa, uma respeitável senhora Muito bem Eu conheço esta canção Minha avó é Obrigado, está esta, está esta Dá para tudo Minha avó Gostava-se Minha avó Sujava-se toda A fazer-vos Minha avó Gostam disto? Pois é, neste dia Já percebeu que eu escolhi esta música Em 2010 O ano do leão Parece que foi ontem Com o ascendente Isto é o ano do leão com o ascendente Em Jorge Morri em Cornish Isto fica no New Hampshire Epá, não posso deixar passar A onda? No Cornish Ah Queres levar na escola Foi ela Ah, levar na escola Foi ela Está bonito Explica no New Hampshire Já foste ao New Hampshire? Não Eu estou a ser É, eu sei Já percebo que é uma macacada Não é isso O Tiago conhece muito bem os Estados Unidos De norte a sul Só que eu conheço um sítio super obscuro Específicos Sei que forstosamente não tiveste Não, eu já conheço Claro Já conheço É para dizer Não, New Hampshire Mas ora, fizeste mal Então Tens Kill New Hampshire E sobretudo a Cornish Vamos resolver isso Aos 91 anos Epá, é-te Novíssimo Novíssimo mesmo É mesmo, novíssimo Fala do escritor americano J.D. Salinger Gostam dele? Adoro Muito Mesmo Já percebeste que é que eu puse Buscar esta coisa Pois Pá, a gente somos todos malucos Grande desligações Atrás do pavilhão Um homem incrível Um escritor incrível Ele chamava-se Jerome David Isto não sabias Nunca tinhas perguntado O que é que será este J.D. J.D. É, não É hipófita J.D. J.D. O carro J.D. E a J.D. Desculpa Meu Deus Ele achou em 1919 O Azeite de Gala Aqui ia dar carta Em Manhata Não sei como é que isto se lê Manhata Tu conheces bem Manhata Eu tinha uma professora de geografia Que dizia Manhata Uau É sério Se calhar É Tem nome de terra É Manhata Também tive isso Numa festa de aniversário Da minha filha É a partir amanhã Sim Manhattan Isto é Manhattan Numa família de judeus Olha que maravilha Já se sabe que os judeus Controlam a economia O entretenimento Tudo Tudo Rádio pública Rádio pública Gravíssimo Alerta gravíssimo É verdade Ele foi um aluno mediano Assim mais a atirar Para o péssimo Sim Foi expulso da escola Várias vezes Que depois É uma história Que ele vai Espelhar no seu livro Já vamos lá Ele teve uma namorada Muito famosa Aqui vão-se Espero que se não conhecerem o nome Vão-se fazer Hi-hi-hi E eu fico já Ona O'Neill Que era a filha do Eugene O'Neill Do Prémio Nobel O dramaturgo Que vai trocá-lo Vai trocá-lo Pelo Chaplin Ela foi a mulher do Chaplin É a mãe dos filhos dele Dele todos Deixaram passar a Ona Não, não Estava a pensar nas mochilas E da O'Neill Pá Eu sei que estou aqui mal Eu sei Ona Eu acho que a Joana Ainda não ouviu Ona Já Sim, sim Ainda não parou isso Segue Pois Isto tinha caído logo Agora já está a explorar Sim, agora já Ona 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 E no ar Que gravíssimo Tem câmaras isto Vamos Continuar Isto é que é gravíssimo Vamos deixar cair o nome Da Ona Ona E vamos Continuar Gravíssimo Foi trocado A Salinger Pelo Charlo Ele não se importou muito Que ele achava Uma snob Da pior espécie É verdade O JD Mas Esquece o desgosto Não foi assim tanto Como eu disse Foi trabalhar para um cruzeiro ainda Depois volta a Nova Iorque Estamos em 41 Já a guerra A começar Ali a dar-lhe E publica uns contos No New Yorker Ele quase tudo O que ele escreveu Ele só tem um romance Publicado Durante a sua vida O resto são contos Ou coleta nestos contos Coisas muito originais Muito fixas E publicou quase sempre tudo Estreava no New Yorker É a casa dele Uma parceria Sim Coisas muito Muito fixas Pequenas histórias Contos E depois Estávamos em 42 Vai mandado para a guerra Como tantos rapazes Não estou Na América E calhou-lhe a Normandia Portanto ele faz parte Daquele grupo De jovens Que fez o desembarque Na Normandia Quando a França estava De facto Muito ocupada Liguei-me depois Olha agora não posso falar Estou entrando na garagem Estou no elevador Estou no elevador Agora não posso Ainda bem que só morreram 60 milhões Sim, 60 milhões Coisa pouca Verdade Está ótimo Que horror Bom E é aqui que ele começa A escrever o seu livro Que é até a razão Porque o trazemos aqui E guardava o manuscrito consigo Mesmo quando o ia Combater Claro ele veio todo Lixado da cabeça Claro Não é caso único também E isso influenciou muito A história Do seu personagem principal Nós estamos a falar Claro do Catcher in the Rye Em português Durante uns anos Chamou-se Uma Agulha Num Palheiro Agora parece que se chama À Espera no Centeio É assim que se chama Vamos então chamar-lhe Uma Agulha Num Palheiro Não sei como é que é A Espera no Centeio Catcher in the Rye Sim É um dos grandes romances Do século XX E conta a história De quê? De um adolescente Olden Caulfield De 16 anos Que vai passear Passar assim Nas ruas de Nova Iorque Depois de ter sido expulso Do colégio Uma história bastante parecida Com a do próprio autor Isto é narrado Na primeira pessoa E tornou-se E acho que ainda é Até hoje Um símbolo Um livro publicado Nos anos 50 Escrito nos anos 40 Um símbolo Da rebelião Dos adolescentes No mundo inteiro É engraçado O livro É umas curiosidades Sobre o livro Sem querer fazer spoilers Acho que é um livro Sendo um coming of age Claro E sendo um coming of age É também quase Um ritual de passagem Ler o Catcher in the Rye Pela primeira vez É muito seminal Nesse sentido E até às vezes Tem mesmo na capa E não sei o quê É um dos livros Mais banidos Nas escolas americanas Sim Sim, agora sim Muito bem Segue Ao longo da história As escolas Sim, as escolas Na América Como a gente vê muito Até há escolas Que ensinam o criacionismo As escolas Não há um programa escolar Na América Portanto As escolas É que escolhem os livros Que aconselham de ler E é o livro Que foi mais vezes Banido nas escolas americanas E professores despedidos Quando aconselhavam A leitura A América Também tem essas precarias Porquê? Pela linguagem Usa bastantes palavrões Diz lá A minha avó A minha avó Isto Do cão do lado Exatamente A minha namorada Chamava Sona Onde é que ela levava Não sei o quê E então Faz também referências A sexo casual Que não estavam nada Aventuados na literatura Porque a Ana Maria Magalhães E ela sabe Ainda não tinha editado Ainda na altura Uma aventura Não sevescó A prostituição Ou seja O Olden fala tipo Ah, apetece-me Pinar Não posso dizer a palavra Então vou uma prostituta Isto As pessoas não estavam Aventuadas a ler isto Sim, sim Google Max Muito inovador Até Ir à direita Isso não era uma coisa Exatamente Não era uma coisa Que as pessoas falassem ao jantar Olha, você não viu ontem Pôs isto na ordem do dia Estamos a ser muito estúpidos Claro E também de suicídio Outro tema bastante polémico O que é que tu fazes? Aponte-se sempre para a coisa pior a seguir Prostituição Aponte-se de suicídio Claro É um neto Toda coisa Claro Tem outras curiosidades Claro Este livro tornou-se um elo Entre muitos assassinos em série Sabem? Esta particularidade do livro Ou seja É o objeto Mais vezes encontrado Em comum Em assassinos Em série ou não O do John Lennon É isso que eu ia falar O mais famoso deles todos É o Mark David Chapman O tipo Mas esse tem uma agravação É o tipo que matou o John Lennon Não só tinha o livro com ele E é onde ele deixa o seu statement Que diz From Holden to Holden Exatamente Portanto Como quem diz Eu também sou este tipo E acaba a frase Este é o meu statement Claro Isto transforma Ainda mais eleva Mítica É mítica Deste livro Depois deste enorme sucesso Ele retira-se Publica coisas no New York Como eu disse Mas retira-se completamente Da vida pública E às vezes São muitos anos E às vezes que volta São sempre para se chatear Ele tem uma namorada Muito mais nova Francamente mais nova que ele Que depois de acabarem Publica um livro Com as cartas todas Que ele tinha escrito Ai que já vai Ele é muito contra essas coisas todas Até se tanto atentar Há que temos que fazer filmes Da vida dele Nem o Catcher Sim, sim A adaptação ao cinema E depois teve sentido Que o seu próprio Com um biógrafo Não oficial Que também publicou cartas Para amigos E se ele conseguiu ganhar E o livro que ele pronuncia Onde é que o homem Deixava as cartas Para te dar Escrevia às pessoas Como ele era completamente Vivia lá em Cornish Então escrevia Sim Isto é o equivalente Se fosse essa Mandava uma criada Estou a imaginar Alguém publicar 200 criadas Que ele tinha mandado Percebo Mas há uma espécie De maldição contra o próprio Que persegue o próprio Entre as ações Que são as públicas Pois Da obra dele Sim E depois vai Acaba publicitar Ainda mais Estas coisas Ele de facto Recusou sempre A adaptação para o cinema Mas a personagem principal Do Holden Está em todo o lado No cinema E na literatura Com esse nome Ou com outro nome Está em todo o lado E às vezes está mesmo No Shining Esse filme incrível Do Kubrick É o livro Que eles estão a ler É uma ceninha só Mas eles estão a ler Exatamente A obra dele está toda Cheia disso E esse filme em particular Até se diz que está A confissão Que foi ele que realizou O filme da chegada à lua Sim, sim, sim É etc Claro Já muita gente Teve as mesmas Angústias Morais e espirituais Felizmente Algumas dessas pessoas Escreveram sobre essas Angústias E nós se quisermos Podemos aprender com elas Da mesma maneira Que um dia Alguém pode aprender Conosco É uma bela troca E não é educação É história É poesia Esta parte, claro Era uma citação Do próprio livro O J.D. Selinger Morreu faz hoje 13 anos